Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal Como é que vocês estão, família? Vocês estão bem? Eu espero que sim E como vocês viram aí no título, é isso mesmo A gente vai estar conferindo nada mais, nada menos que T-Flash e Super Guild As melhores metagens, fechou? Do meu mando OBX, sempre deixo o canal dessa lenda aqui na descrição, meu parceiro E se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à família Deixa o like, se inscreve se possível, compartilha Bem-vindo à tropa, bem-vindo à família, sem mais enrolação, bora pras mitagens Vem comigo família, sem mais enrolação, player Nossa, o que chegou de eu quero Eu não tô no nível desses caras Estão me confundindo com Esse tema Eu acho que você sabe que não vai chegar muito longe nisso, né? Olha só, eu vou levar isso aqui de volta, a joalheria que você roubou Gente... Pode ficar com isso, chiquinha Boa sorte com isso Quem já assistiu a série me tirou a dúvida Ele é o herói ou é o bacânico? Ué, contra-abonista de peça, velho Acabou com a sua vida, já ouvi essa história Quer brigar por isso? O cara despegou a moto todo, tu Eu já venci marcianos brancos e kriptonianos Você, você não vale nem a pena olhar Nossa senhora Uou, 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 uou Velho, a Supergirl é muito braba, velho Onde tá na metade dela? Olha, eu vou devolvendo aqui o robô Poxa, hein? Ah, sim, me falaram que tem mais de três flash nessa série do flash Eu não entendi muito bem isso, tá ligado? Poxa, é mulher, velho Poxa, calma, buguei, buguei Posso correr na velocidade do som, não? Se você... Claro, a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som Mas tipo assim, como ela consegue atirar meio que os raios que ela consegue fazer, tá ligado? Credo! Você tá doido, filho Meu, nossa, nossa, nossa Poxa de ideia, viu, filho Essa mina é braba, tá? Eu disse que eu queria o Ramon, mas ninguém Por que tá rindo? Olha, desculpa, eu não queria acabar com a graça Você entrou pra uma banda cover da galeria de vilões ou alguma coisa assim? Não Ai, Zé, você tá doido! Caraca! Mano, posturado e calma, tá? Mano, posturado e calma Meu primo Vai achar você O seu primo? Mas ela nunca verificou nada na vida Alguma coisa certa tá fazendo Ela tem três vezes mais seguidores no app dela do que você no blog Não tem três vezes mais Não tem três vezes mais Não tem três vezes mais Qual o problema? Congelou o cérebro? Se tocar em mim de novo, eu vou congelar tua mão E talvez outras partes Não vou nem comentar essa mitagem, tá? Porque essa daqui eu já vi Vem ontem se eu não me engano Eu acho que eu vi no vídeo de ontem que eu fiz Não vou nem comentar, velho Essa nevasca aqui, meu parceiro, é muito totosa Até é muito totosa Não é o legado do meu pai que vai desaparecer, Towne Nossa Senhora Aí, aí eu pago o pau, tá? Aí o senhor fica... O que você tá fazendo, garota? Decidindo quem eu sou Não vão machucar ele Junte-se a nós ou saia da frente De qualquer forma, vamos pegar Boa sorte com isso A voz da personagem é um pouco estranho Calma, calma aí Calma aí, tem que dar pra eu dar tempo aqui, velho Calma aí Calma aí Não, a mitagem que foi do rato, tá? Não foi dela não A sorte é o Dama Ai, entendi E a sorte Pelo menos é o que dizem na TV Nossa, pra mim a mitagem mais brava da série Você quer ver onde ia ser realmente poderosa? Veja Veja Poder de verdade, Cat É decidir quem vive e quem morre Se isso aqui não for a mitagem Alfa ou Sigma Eu não sei o que é, tá? Não sei Literalmente, tá? Porque aqui, mano, jantou, tá? Super Guild jantou Por favor, não faz isso Não precisava ser assim Que gastura que dá Que gastura que dá É ver esse cara com esse joio de berg dele Velho, ela é muito gata, mano Faz-se a merda Que mina gato do caramba Ah, é? Pra ganhar hoje É mega não, menino Essa mitagem aqui foi muito rica, velho Desde que eu já conhecia Meu Deus da Estorrosa Meu Deus da Estorrosa O que que tá fazendo tudo aqui, velho? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Pega a reação Tá ligado, mano Cê na Super Guild não pega não E se eu chego brilhado Molando Você não entendeu nada Por que eu fui Flash o Flew Uh, cê tá doido Willi, na sua opinião Flash ou Super Guild Qual das séries Teve as mitagens mais braba, mano? E qual foi sua favorita? Deixa aqui nos comentários Eu vou tá olhando A mitagem favorita de geral E vou tá respondendo em geral Meus lindos e minhas lindas É nóis, eu espero que tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Não se inscreve no canal Compartilha com um amigo seu É nóis e até o próximo vídeo Fui! Fui!